Oi gente, estamos no mês de abril de 2020 e na semana passada tivemos uma péssima notícia duas mortes de dois autores incríveis principalmente no âmbito da literatura policial um deles foi o Rubem Fonseca e em seguida Luiz Alfredo Garcia Rosa e nesse contexto eu gostaria de fazer aqui uma pequena homenagem a Luiz Alfredo Garcia Rosa trazendo a resenha do dia a partir do seu primeiro livro O Silêncio da Chuva livro que foi publicado pela primeira vez no ano de 1996 e chegou a ganhar o prêmio Jabuti um dos prêmios mais importantes do nosso país Garcia Rosa nos deixou agora no início de abril aos 86 anos o autor era formado em psicologia e também filosofia tendo atuado por muito tempo como professor no entanto aos 60 anos ele largou seu trabalho acadêmico e procurou se dedicar somente à literatura ele publicou aproximadamente 12 romances e a maior parte deles teve como personagem central um detetive e que acabou se tornando um personagem muito querido na literatura policial por ser um detetive mais humanizado, um detetive mais perto de nós leitores e estou falando do detetive ou inspetor Spinoza Spinoza trabalha em uma delegacia do Rio de Janeiro e vai investigar vários casos bastante conflituosos e na maioria deles vai sair muito bem O Silêncio da Chuva foi o primeiro livro do autor então O Silêncio da Chuva é o primeiro livro em que o Spinoza aparece também a seguir ele vai aparecer também em outros livros vai ter uma espécie de série de livros com Spinoza apesar de você poder ler cada livro sozinho você não precisa ler toda a série em ordem para ter um entendimento completo porque afinal em cada livro Spinoza vai resolver um caso diferente o Silêncio da Chuva já inicia com a morte de um empresário muito famoso muito importante ali na região esse empresário é encontrado sem vida no seu carro em estacionamento com um tiro na cabeça tudo indica que teria sido um assalto já que a arma do crime não é encontrada no local esse empresário era casado com uma mulher muito bonita uma mulher muito inteligente e que o nosso detetive acaba inclusive se interessando por ela de certa forma então nós podemos ver que o detetive Spinoza já é um detetive muito mais contemporâneo por quê? porque vejam bem ele se diferencia extremamente de Sherlock Holmes ou então do detetive Augusto Dupin de Garland Paul do próprio Arquille Poirot da Agatha Christie por quê? porque esses detetives que eu acabei de mencionar eram detetives mais tradicionais que eles não estavam importados com outras coisas além do crime e o Garcia Rosa traz esses detetives Spinoza que já vai ali paquerar alguém que pode ser inclusive uma suspeita do crime enfim toda a história vai girar em torno de descobrir o que aconteceu com esse milionário o detetive Spinoza vai até a empresa onde ele trabalha investiga sua família, seus colegas, seus amigos logo no início do livro nós, leitores, temos contato com a informação de que isso foi um suicídio mas ninguém mais ali da história sabe disso então você pode pensar ah, mas foi revelado logo de cara qual era o motivo da morte não vai ser uma história de investigação não vai ter graça e aí que você se engana porque isso é só o princípio a história já começa de uma forma chocante a partir desse suicídio que muita gente achou que fosse crime é que tudo vai se desenrolar outros assassinatos vão acontecer outros mistérios vão ser trazidos ao livro mas tudo está interligado a esse suicídio no meio de tudo isso tem uma seguradora tentando descobrir ali o que aconteceu também além do Spinoza investigando porque caso tenha sido um assassinato eles teriam que pagar a família da vítima cerca de um milhão de reais a seguradora vai tentar provar que foi um suicídio porque caso tenha sido um suicídio eles não seriam obrigados a pagar o seguro e afinal, um milhão de reais acontecem coisas muito inusitadas nesse livro mas acredito que o que mais me interessou nele ele foi realmente o detetive eu sou totalmente fissurada por detetives e toda apresentação que nós temos do detetive Spinoza desde a aparência física dele a descrição da casa dele é uma descrição muito interessante ele mora em um apartamento bastante antigo eu já me interessei porque eu gosto dessas decorações mais antigas e é descrito que ele faz as suas prateleiras de livros com os próprios livros de tanto que ele lê de tanto que ele se interessa pela literatura ele também é um sujeito mais antenado à tecnologia então nós já vamos ter a influência de celulares a influência de câmeras, computadores é uma nova forma de narrar uma história de detetive e é isso por hoje, gente a resenha é super curtinha eu queria mesmo indicar esse livro para vocês que foi um livro que eu inclusive mencionei no meu TCC trabalho de conclusão de curso na graduação e eu queria muito gravar um vídeo sobre ele sobre o Verso e a Rosa porque é um escritor incrível ele escreveu outros livros também muito bons e afinal eu sou apaixonada por literatura policial e acredito que muitos que acompanham o meu canal também sejam então fica a indicação para vocês para que vocês conheçam também um pouco das produções que estão sendo desenvolvidas aqui no nosso país a literatura nacional também é muito rica e merece um espaço maior na nossa estante se você gostou do vídeo não esqueça de curti-lo de se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito e ativar as notificações caso você tenha interesse em comprar o livro eu vou deixar o link aqui embaixo e comprando pela Amazon com o meu link você não paga nada mais por isso e ajuda o canal também me siga lá no Instagram arroba tenera luz